Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Taúna mais uma vez nesta tarde de quinta-feira, hoje, 4 de janeiro de 2024, agora 16 horas em ponto. Olha onde nós estamos aqui, em Mafra, em frente ao Palácio Nacional de Mafra, ou o Convento de Mafra. E nesta tarde de quinta-feira, nós vamos conhecer um dos lugares simplesmente maravilhosos, pessoal, que é a Basílica de Mafra. Então, vamos juntos nesta tarde de quinta-feira curtir tudo aqui, esse prédio gigantesco que possui 4.700 janelas e portas, pessoal. É muita coisa, né? O Palácio de Mafra, né, ou o Convento de Mafra, né, ele faz parte da minha história, né? Quando eu estava fazendo a graduação de História, eu escrevi, e muito, né, no meu TCC, sobre o Palácio Nacional de Mafra, né, que tem uma ala aqui, né, exclusiva, né, da Família Real de Bragança, né? Então, eu falei muito sobre esse convento, sobre esse palácio. Então, ó, vamos juntos. Ali está o Osto e minha mãe, ó, estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, ó. Então, vamos subir aqui, ó, e hoje nós vamos conhecer a Basílica de Mafra. Nós iríamos entrar no palácio, no convento, pessoal, só que o funcionário ali explicou pra gente que caminhando por dentro é cerca de um quilômetro e meio. E como fecha às 17 horas, ele falou que não ia dar tempo, que ia ser um passeio, né, um turismo muito rápido. E aí ele nos informou, sugeriu, que a gente viesse outro dia para conhecer esse palácio. Então, como a Basílica, a entrada é gratuita, então nós vamos conhecer, e é claro que você vai conhecer junto com a gente aqui, ó, esse lugar aqui que é espetacular, ó, a Basílica de Mafra, ó. Aí a gente dando esse giro, ó, essa tarde maravilhosa. Mais cedo tivemos lá no estádio do Benfica, eu e o Oscar, e agora nós viemos pra aqui, ó. Olha que top, ó. Olha as portas. Olha que teto lindo, pessoal, ó. Oi? É a igreja. Ah é? Pode entrar ali? Pode. Aqui dali é qual? É o cano de mata. Pra lá tem uma cana, uma doida, pra lá. Olha a construção, pessoal, ó. Olha a cita, peresim, 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 peresim. Aqui, outra. Onde? Santo Felipe. Nero, Nero. Santa Tereza. E aqui mais um. E ali o palácio e o convento que nós estaremos voltando aqui outro dia. Então, aqui, pessoal, tem quatro coisas para você passear e visitar. Palácio, convento, tem a basílica, tem também a galeria da escola real e também o jardim do cerco. E aqui está a basílica do palácio nacional de Máfra. E aí, ó, uma capela, ó. Olha que espetáculo essa basílica, pessoal, ó. Estamos na basílica do Palácio Nacional de Máfra. Essa basílica que tem diversas capelas e a nave principal é em formato de cruz. Então, vamos juntos conhecer aqui, ó, esse lugar que é simplesmente encantador, ó. Diversas capelinhas, ó. Palácio de Máfra, né, que teve a sua construção pelo rei Dom João V. Sua construção começou em 1717 e foi concluída em 1755. E esse chão espetacular, ó. Essa basílica que tem seis órgãos, seis instrumentos musicais, que é uma coisa espetacular, ó. Olha que espetáculo, ó. Olha que teto bem trabalhado, pessoal, ó. Essa igreja tem 58 santos, tá? 58 estátuas. Portugal, né, que é conhecido como um país, né, assim, de celeiro, né, do catolicismo. Ó, e nós estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, ó, conhecendo esse lugar que é de arrepiar. É muito encantador, ó. Aquilo ali é o negócio que faz o som, ó. Aquilo ali, ó. Aquilo ali é tudo ali, ó. Esqueci o nome disso. Essa bela construção, que é rococó, tá? Estilo rococó. E aí o altar principal, ó. Dessa basílica, que é simplesmente encantadora. Ali dois órgãos, ó. Mais um ali, ó. Lá na catedral de Petrópolis, né, nós demos sorte, né, nós pegamos em tocando música, né. Então, foi assim, algo assim impressionante, né. E aí está a curva principal, ó. Essa curva tem 65 metros de altura. Olha que lindo, ó. A gente rodando a câmera, ó. Olha que espetáculo, aí, ó. A curva. Estamos na basílica do Palácio Nacional de Mafra, ou Convento de Mafra. E esse teto espetacular, né. É de arrepiar, ó. Esse chão aí, ó. Precisa estar no teu roteiro, tá? Palácio Nacional de Mafra. Aí, mais uma vez, olha que lindo. E aí, o altar principal, ó. São diversas capelas que tem aqui. E a basílica do Palácio Nacional de Mafra possui 58 estátuas de santos, ó. Mais um lugar, simplesmente, espetacular, esplêndido. Aí, esse teto todo trabalhado, né. Estilo rococó. Que, na época, né, Dom João V, construiu apenas para 13 frades, né. Aqui, o hosto e minha mãe falaram para vir aqui, ó, nessa capela, ó. E você conferindo aqui com a gente, ó, nesta tarde de quinta-feira. Teto muito bem trabalhado, né. Uma construção, assim, impressionante, né. Aí, mais um órgão. Esses órgãos vieram da Itália, tá, pessoal. Em forma de tubo. Eles são únicos. Em todo o mundo. E a gente conferindo esse chão aí, ó. Aí, a gente dando um giro. Mostrando para vocês, ó. E aí, o altar principal, ó. E aqui, em formato de cruz, ó. Aí, mais uma vez, esse teto. A cuba ali, que tem 65 metros de altura. Essa cuba aqui, eu fiquei encantado com essa obra, ó. A performance, né. Lá à frente da igreja. Esse chão aqui, todo desenhado, todo trabalhado, ó. Aqui, mais uma capela. Muito bonito, muito top, ó. Alguns santos aqui, também, ó. São um total de 58 santos, né, estátuas, que tem aqui na Basílica de Mafra. Olha que construção, simplesmente, magnífica, ó. Aqui, não dá nem vontade de ir embora, né. De tão espetacular, esplêndido. E aí, que imagem linda, ó. A gente girando, ó. Esses giros, que a câmera dá, é muito legal, ó. Vai dando uma projeção. E aqui, ó, tem mais capelas, também, ó. Ó, um teto trabalhado, já, com uma outra performance, ó. E aqui, mais alguns santos. Maria Salomé, ó. Essa santa aí, ó. Santa Rita de Cássia, ó. Aí, Santa Rita de Cássia. Essa parte aqui, não temos acesso, ó. Mas, tem outras capelas, ó. Teto muito bem trabalhado, ó. Estamos na Basílica do Palácio de Mafra. Sua construção teve início em 1717. E a sua conclusão, em 1755, né. O ano do terremoto, né. Principalmente, lá em Lisboa. Então, a sua conclusão, né. Se deu quando aconteceu o terremoto, lá na Grande Lisboa. Essa Basílica, aqui, simplesmente, é de impressionar, ó. E aí, mais uma vez, o altar principal. E aí, ofensão, você conferindo aqui junto com a gente, ó. E aí, com a gente, ó. Olha que giro legal, mostrando para vocês aqui no canal Fernandinho Itaúna. Esse chão é bem parecido com o teto, aqui mais capelas. Uma grande beleza de arte para uma engenharia da época, uma arquitetura bem antiga. Essa igreja é estilo rococó. E aí nós estamos aqui na nave principal. E aí Então, mesmo você não sendo católico, vale a pena passear aqui na Basílica do Palácio Nacional de Mafra ou Convento de Mafra. Aí mais uma capela. E a gente mostrando aqui bem devagar para vocês nesta tarde de quinta-feira. Hoje está aqui eu, o Osto e minha mãe. Não vamos entrar hoje no palácio porque o funcionário sugeriu que a gente voltasse outro dia por causa do horário. E aqui mais uma capela. Você conhecendo junto com a gente a Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Mafra que fica a cerca de 40 quilômetros da capital Lisboa, tá pessoal? E essa estrutura surpreendente, ó. Esse giro que a câmera dá é muito legal, ó. É uma nova tecnologia que eu estou usando aqui. E aí a câmera ela roda de forma bem suave. Aí a porta, ó. O Osto mostrando ali a deixadura. Então, ó. Estamos aqui mostrando, ó. A parte externa agora aqui do palácio. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Tudo de bom e fique aí porque tem muito mais. Valeu, tchau, fui e abraços. Vamos para onde agora? Vamos para lá. 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 Obrigado.